Olá pessoal, me chamo Luiz Henrique, trabalho na empresa Editora Vozes há mais de 30 anos. Iniciei em janeiro de 91, departamento de manutenção mecânica, onde atuo até hoje. É com muita satisfação que faço parte de uma empresa com mais de 120 anos de existência, levando em seus produtos e formação, conhecimento e cultura. Desejo que essa história continue por muitos e muitos anos. Parabéns Editora Vozes e colaboradores.